Já estamos de volta, alô você que está chegando agora, ô meu amigo, vamos falar de estilo, vamos falar de qualidade, vamos falar de uma situação para melhorar a sua visão? Então presta atenção, porque verão com estilo é na ótica mega visão, gente, visite a ótica mega visão você também, olha eu vou te contar o que você pode fazer aí para melhorar tudo na sua vida, claro, na compra dos seus óculos de grau completos, ganha as lentes escuras, olha, lente com grau multifocal ou ainda visão simples, é isso mesmo que você ouviu, você ganha as lentes escuras com grau, a lente que você precisa para enxergar da forma que você merece também, comprando os seus óculos nas óticas mega visão, verão com estilo é ótica mega visão, sete endereços em Foz do Iguaçu, duas na Avenida Brasil, também na Quinta no Bocaiúva, no centro, ainda tem mega visão no Porto Meira, Morumbi, Três Lagoas e Vila C, mega visão, onde a missão é cuidar da sua visão, é qualidade e preço justo de verdade, ok? Recado dado, abraço para Aline, para o José e toda a equipe e por falar em abraço, põe na tela aqui diretor, vamos ver as participações, algumas aqui rapidinhas, já estamos na reta final do nosso programa, chovendo granizo aqui em Cantagalo, vou ler de baixo para cima, chovendo granizo em Cantagalo, é, há poucos instantes chegou, né? Sou de Vaiporã, fez um tempo bem feio, mas nada de chuva em Vaiporã, quem mandou foi a Vera, né? De Cantagalo foi o Alexandre e Jô Correia, sou de Paranavaí, tá chovendo aqui, hein? Mais uma participação de Paranavaí, obrigado pela audiência e o pessoal mandando mensagem aqui na nossa programação também, beleza? Agora tem notícia chegando, foi destaque no começo do Brasil urgente, inclusive, agora você vai ver como funciona quando é realizada uma ligação para a Polícia Militar, de que jeito o Centro de Operações acontece, repassa essas informações e os detalhes você vai ver com Eduardo Leandro. Nós estamos aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Copom, Centro de Operações da Polícia Militar de Maringá, nós vamos mostrar para vocês como é que funciona quando você liga para o 190, aquela ligação de emergência, mas quem vai explicar tudo para a gente é o Tenente Moraes. Toda vez que o cidadão, né, precisa entrar em contato com a Polícia Militar, ele aciona pelo 190, toda vez que quando é discado 190, um dos nossos atendentes atende o telefone, é cadastrada a ocorrência e na sequência a ocorrência ela é encaminhada para uma segunda pessoa que é o rádio operador. O rádio operador é a pessoa responsável por encaminhar a ocorrência para uma viatura que esteja mais próxima do local da ocorrência. Tenente, então eu vou pedir para o Rafael mostrar, no caso, cai aqui para a Weber, né? Exatamente. Para a Weber. A Weber é a responsável, né? Ela vai escolher a viatura que estiver mais próxima da ocorrência para encaminhar a viatura. E durante a ligação para o 190, quais são as dicas que o senhor pode passar ali para ter uma maior agilidade nesse momento? Certo. A primeira coisa que é importante a gente saber é que o cidadão tem que procurar, na medida do possível manter a calma, responder, explicar o que está acontecendo com tranquilidade e no caso de ficar, caso haja algum tipo de nervosismo, é importante que o cidadão siga passo a passo do que o atendente vai lhe perguntar. Os atendentes são muito preparados para lidar com essas situações de nervosismo e aí é só responder objetivamente as perguntas que vai dar tudo certo. Furto é um crime de oportunidade, ou seja, a pessoa que vai cometer o crime, ele passa pela rua e vê a casa mais fácil. Normalmente, você observa se tem uma casa com cerca elétrica ou uma casa sem cerca elétrica. Muito provavelmente, o indivíduo vai cometer o crime na casa sem cerca elétrica, na casa que não tem câmara, a casa mais vulnerável da área. Outras situações importantes é deixar sempre o alarme ativado e, apesar disso ser óbvio, muitas vezes as pessoas não fazem uma manutenção no alarme. E aí, às vezes, acontece esse tipo de problema de o alarme não funcionar e não ser sabido por todos que está sendo cometido algum crime dentro daquela casa. Outra coisa importante de lembrar é que deve-se evitar deixar as luzes sempre acesas. Às vezes, as pessoas acreditam que as luzes têm que ficar sempre ligadas porque estaria demonstrando que há alguém morando na residência ou que não esteja viajando. Só que, quando você passa por uma residência e vê a luz acesa de dia, isso já causa uma suspeita. A pessoa já pensa, ah, provavelmente tem alguém viajando. Em relação a isso, existem hoje alguns sensores que você instala nas lâmpadas, que custam mais ou menos uns 30 reais, que fazem com que a lâmpada fique acesa de noite e apague automaticamente de dia. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa interessante é, se possível, desativar as campainhas. Porque, às vezes, tocando o indivíduo que acometeu o crime, ele passa durante diversos horários, toca a campainha várias vezes e observa que não tem ninguém na casa. Ou seja, se a campainha está desativada, ele não vai saber se a campainha está desativada ou se, de fato, não tem ninguém na residência. Outra coisa interessante também é procurar encontrar um vizinho de confiança. O vizinho de confiança que fique atento a qualquer movimentação estranha e é importante deixar o seu contato com o vizinho de confiança. É importante cuidar com redes sociais, evitar alardear que de tal a tal data vai estar viajando e, voltando ao vizinho de confiança, é importante também lembrar ele para não avisar para todo mundo que você vai estar viajando. Muito bem. Você matou a curiosidade? Eu sim, porque estou há um bom tempo trabalhando com jornalismo de segurança pública e confesso que nunca entrei num ambiente desse também. Obrigado ao Eduardo Leandro. É quase hora de ir embora, mas antes, abraços e recados. Dá tempo para um ou dois aqui, né? Põe na tela, diretor. Vamos ver aqui do WhatsApp agora, por gentileza. Boa noite, está ótimo o programa, sempre assisto. Sou de Entre Rios do Oeste. A Dilson Machado... Entre Rios do Oeste, rapaz, olha só, lugar bonito demais, né? É questão do Lago de Itaipu aí também, realmente uma cidade muito legal para se viver também. Mais uma participação, por gentileza. Boa noite, sou de Assis, Chateaubriand. Não perco um programa, Valdinei. Alô, Valdinei, um abraço para você em Assis, todo mundo também. E eu vou fechar o nosso programa mandando um abraço lá para o Márcio, para a Lana, que estão em Marechal Cândido Rondon, também acompanhando o Brasil Urgente todos os dias, beleza? Gente, estou encerrando por aqui. Vem aí o Jornal Tarouba, segunda edição, e eu volto amanhã, 5h40 da tarde, na tela do Brasil Urgente. Tchau, tchau!